ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia prende 13 irmãs que deram um golpe de 5 milhões de reais no mercado imobiliário de Manaus. Segundo a polícia, os golpes começaram em 2017, quando as irmãs compraram o terreno no valor de 10 milhões de reais. Queimadas na Amazônia provocam problemas no mundo inteiro. O governo reage e chama exército brasileiro para combatê-las. E o principal agora é somar esforço para combater o cenário que já está instaurado e estabelecido. Bandidos invadem e roubam a escola da Zona Leste em plena luz do dia. E começa hoje o julgamento dos cinco homens que executaram a lutadora de jiu-jitsu no dia do aniversário dela em janeiro deste ano. Justiça! Justiça! E os problemas que surgem com a vazante do Rio Negro. Até julho deste ano já foram retiradas 5.300 toneladas de lixo dos igarapés da cidade. Eu sou o Alex Costa e este é o Jornal em Tempo, que está começando agora. Olá, muito boa noite. A polícia civil desvendou um golpe de 5 milhões de reais aplicados no mercado imobiliário de Manaus. Treze irmãs agiam como corretoras de imóveis, vendiam lotes em um residencial fictício no bairro Tarumã. Sheila Patrícia, Mônica Regina e Gleice Cristina Queiroz Reis foram presas em cumprimento de mandado de prisão por crime de estelionato. As irmãs vendiam casas em um residencial fictício, o Lotus Tarumã. O empreendimento que supostamente seria construído na avenida do Setur, bairro Tarumã, zona oeste da capital, deveria ter sido entregue no ano passado, mas está sem obras até hoje. Elas não têm obra, não tinham nem licença para construir, estavam vendendo antecipadamente, inclusive elas aceitavam carros, casas e qualquer outro bem como parte do pagamento. Segundo a polícia, os golpes começaram em 2017, quando as irmãs compraram o terreno no valor de 10 milhões de reais. Porém, só pagaram 500 mil aos proprietários e o restante dividiram em cheques sem fundo. Meus clientes, por exemplo, moravam há mais de 20 anos nessa propriedade, ela conseguiu convencê-los de sair, morar de aluguel, e hoje estão morando de aluguel, perderam absolutamente tudo e estão nessa situação gravíssima. Uma das irmãs rebateu as acusações. 64 mil metros que ela me vendeu de posse só tinha 27 mil metros, tanto que a gente está brigando em juízo para tentar resolver uma parte do terreno. Então, a nossa empresa teve que comprar uma outra parte do terreno de uma outra empresa lá, no qual a gente está instalando, a gente está trabalhando. Olho aberto na hora de comprar pela internet. E uma operação conjunta da Polícia Civil resultou na prisão de 10 pessoas em vários bairros da região norte aqui de Manaus. A operação North Zone cumpriu ainda mandados de busca e de apreensão. A operação começou na quarta-feira e a parceria entre os delegados busca coibir o tráfico de drogas na área. O resultado superou as expectativas. Foram apresentados hoje em coletiva imprensa. Continuem denunciando, nós vamos verificar as reiteradas vezes em que aquele alvo está sendo monitorado, estão sendo denunciados. A ação resultou em 20 mandados de busca e apreensão, 8 prisões por cumprimento de mandados de prisão preventiva e 2 prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Uma das pessoas presas em flagrantes foi uma moça chamada Flávia. E quando a polícia chegou ao local, encontrou um outro rapaz. E ali descobriu que esse rapaz chamado Diego também estava sendo procurado pela polícia. Ele se passava então por garoto de programa, na verdade ele é garoto de programa, mantinha contato via aplicativo homossexual, marcava encontro com as pessoas, mantinha relação sexual e no final ele mesmo perguntava, segundo o relato das próprias vítimas, é dinheiro ou cartão? As vítimas não sabiam que seriam extorquidas, obviamente. É dinheiro ou cartão, inclusive ele apresentava uma máquina de cartão de crédito. Cinco suspeitos foram apresentados hoje pela polícia. Depois de todos os procedimentos cabíveis, todos os detentos serão levados para audiência de custódia e ficaram à disposição da justiça. E olha, em um dos maiores negócios dos últimos tempos aqui no Amazonas, a empresa paulista Passaredo Linhas Aéreas comunicou ao mercado que adquiriu 100% do controle da amazonense MAP Linhas Aéreas. Com isso, a empresa do Sudeste entra no mercado de aviação regional do norte do país. Juntas, as duas companhias transportaram no ano passado quase 160 mil passageiros. Passaredo e MAP ganharam mês passado 41 autorizações, os chamados slots, para operar no aeroporto de Congonhas, o mais importante do país, no lugar da falida avianca. Boa notícia. E o Partido dos Democratas quer modificar a composição das bancadas na Câmara de Manaus. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O Democratas pediu na Justiça Eleitoral a recontagem de votos da eleição municipal de 2016. Tudo por conta da decisão da juíza Kathleen Gomes, que anulou os votos dados a candidatos do PL, na época PR. A decisão da magistrada caçou os mandatos dos vereadores Sargento Papinha, Cláudio Proença, Fred Mota e Mirthi Sales. Com a recontagem, o DEM almeja engrossar a bancada de três vereadores na Câmara Municipal. O prefeito Arthur Neto fez a abertura da sessão de prefeitos da Semana do Quima da América Latina e Caribe. O evento aconteceu nesta manhã em Salvador, na Bahia. Arthur destacou a importância da Zona Franca para a preservação da Amazônia e criticou a política ambiental do governo federal, que, segundo ele, é movida a conflitos constantes. E para discutir a reforma tributária, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, marcou um jantar com toda a bancada do Amazonas para a próxima terça-feira. A solenidade acontece na casa do senador Omar Aziz. Maia fez duras críticas nesta semana ao polo Duas Rodas, da Zona Franca, e isso causou estranheza entre os parlamentares. Rodrigo Maia sempre foi visto como um dos principais aliados deste modelo de desenvolvimento regional. E veja a seguir. Queimadas colocam a Amazônia na pauta mundial. Presidente escala exército para ajudar a reverter esse quadro. E aqui em Manaus, manifestantes estão se organizando em protesto contra a política ambiental do governo federal. Agora são 18 horas e 25 minutos. O Jornal em Tempo volta já já. Amazônia na pauta mundial. Amazônia na pauta mundial. Amazônia na pauta mundial. Legenda Adriana Zanotto